Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, o milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, o milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração, nova vida Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida Quando eu cheguei aqui, eu era tão carente, um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente